Para você fazer uma batida de modão, você não tem que lutar tanto para fazer essa batida de modão. Você tem que entender uma coisa, a batida de modão, que você toca a música das andorinhas, é a mesma que você toca a música do Odair José Cadê Você, é a mesma que você toca a música do Madatista Chance, é a mesma que você toca a música do Carlos Alexandre, Se Você Fosse Por Mim, e é a mesma que você toca Coração de Pedra, Marrone, Moça, Pão de Mel, Zezé de Camargo e por aí vai. Bom, a batida é essa, uma batida simples que você faz aqui, aqui na descrição tem um contato de telefone para você comprar cursos em vídeo, pasta de música cifrada com vídeo de batida em campo harmônico, você compra e recebe no mesmo dia, só baixa e já está com todo o material na mão. Por exemplo, essa batida aqui, Como é isso? Tá vendo? Você bate duas vezes, o colega sobe, tá vendo? Aí torna a descer e sobe o indicador. Vou fazer bem lento. Aí, sobe o indicador, desce o polegar. Faça lento assim, olha só. Olha só. Só está utilizando todos, um e esse. Então é isso aqui, então é isso aqui, você vai trocar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Com essa batida, com essa batida você vai tocar as andorinhas, por exemplo. E aqui você pode tocar também, cadê você? vai tocar essa aqui, ó. Vai tocar essa aqui, ó. Eu duvido que você não dirá, eu duvido. Pula e vai. Então, essa batida, não é essa questão, ah, essa batida é da música, cadê você? Ou ela é a da música andorinha? Não. Ela é uma batida. tanto sertanejo como brega como romântico vai estar utilizando esse ritmo. Se inscreve nesse canal, deixe teu comentário. Muito obrigado. Valeu.